Não é só na vida que há vida Não é na janela que se olha Há uma linha clara perto da saída Fecha os olhos e você vai ver Não é só aqui que sol ilumina Coisas do além que vão além Quando de repente é coincidência Nem precisa se esforçar pra crer Apagarão as luzes pra eu ver Saí da onde vim pra eu poder ser Você mostrou o caminho pra eu andar Eu disse pelo mar que eu vou nadar Não é só na vida que há vida Não é na janela que se olha Há uma linha clara perto da saída Fecha os olhos e você vai ver Não é só aqui que sol ilumina Coisas do além que vão além Quando de repente é coincidência Nem precisa se esforçar pra crer Apagarão as luzes pra eu ver Saí da onde vim pra eu poder ser Você mostrou o caminho pra eu andar Eu disse pelo mar que eu vou nadar Eu disse pelo mar que eu vou fazer